Olha a realidade aqui do cemitério Nossa Senhora da Conceição aqui em Patriarca. Chegando gente aqui a toda hora, carros aqui para tudo quanto é lado. Olha aqui então o movimento intenso aqui hoje em Patriarca, cemitério de maior tradição aqui na região norte do estado do Ceará. Cemitério Nossa Senhora da Conceição, distrito de Patriarca, Sobral, Ceará. Vamos dar uma entradinha aqui, transitar livremente dentro do cemitério. Aqui é só no Tuca, né? Aqui é do Patriarca, tem que ir no Tuca, só no Patriarca. Filma ele que ele é igual de fumar. Olha aí, olha aí, muitos túmulos, muitas sepulturas, muitas famílias já visitaram pela manhã os entes queridos. E a gente marca a presença para mostrar tudo isso aqui então para os senhores. Várias, famílias, famílias, famílias de Sobral, ali do bairro das Pedrinhas, aqui da região do Alegre, Lagoa Queimada, Marrecas. Toda essa gente gosta de estar aqui para visitar os seus entes queridos. Um horário bom, aconchegante, porque de nove para as quinze horas o sol é causticante, a temperatura é alta. Em uma hora dessas o clima é muito mais aconchegante. Olha aí o trânsito de pessoas vindo aqui de todas as localidades aqui da região. Você veio de onde, meu amigo? Da Pera. Da Pera. Tá bom. Vem visitar os entes queridos? É querido, é. É uma oportunidade também de rever os familiares e amigos. Olha aqui as famílias. Mouta Carneiro, Gomes Carneiro, Brígido Gomes. Opa. Fernandes do Nascimento. Carolino, Gonçalves, Carolino, Raimundo, Carolino. Aqui as famílias marcando presença aqui do cemitério Nossa Senhora da Conceição. Uma maneira honrosa de prestigiar os entes queridos que já se foram. Essa família aqui tentando acender aqui as velas, mas o vento é muito forte e fica praticamente impossível. Olha aí como esse túmulo aqui tem várias plaquinhas de bronze. A rara memória dos que já se foram. Dia de visita aos cemitérios. Acender velas. Fazer orações pelos que já se foram. Olha aí o Gil e a Valdênia vindo de Tabutuca. Aqui foi se acender umas velas. Vocês vão incendiar aqui, ó. Opa. Olha aí as famílias visitando seus entes queridos. Aqui, hein, Patriarca. É o Chagalopes, né? Opa, tudo bem? O que é que é, cidadão? Você veio visitar os familiares? Pois. Tem muita gente da sua família aqui? Onde é o túmulo da família? É meu avô, minha mãe, meu filho. Você tá deixando acolher esse incêndio aí, rapaz, né? Pois é, mas... Pode se fazer, né? É. Acontece. Acontece. Eu não escutei muito você, não vai. Ah, tá bom. Você conheceu só pela voz? Pô, pra voz que você falou aí. Ah, tá bom. Se você te relar, você manda um alô pro povo. Como era o nome do seu pai? Meu avô é José. Bem-vindo. Deixou um grande legado pra família, né, rapaz? Morreu com 96 anos. Deixou um exemplo muito bom pra família, não deixou? Deixou mais de 40 netos. Eita, família é numerosa, não é? É, sim. Pois é, um abrigado pra você, Chagalopes. Tá bom, um abraço, meu querido. Você é de onde? Tabuleiro do cara. Vem, rapaz. Vem, grande Santana do Acaraú. Bem pertinho da igreja, lá, abandonada, né? Olha aí o trânsito, as pessoas. Aqui em Patriarca. Aqui a presença dos Vasconcelos aqui. Jaquinha Vasconcelos tem raízes. Que maravilha. Vem visitar os entes queridos, né? Isso, Chagalopes. E aí, com você? Valdeci, tá por aqui também? Tá não, a gente tá treinando pra correr, com o bagulho aqui e correndo. Ah, é, tá bom, tá bom. Bom trabalho, Chagalopes. Olha aí, olha aí, olha aí, gente toda hora saindo, gente chegando. Aqui no Distrito de Patriarca. Cemitério Nossa Senhora da Conceição. Interessante é que o nome, o nome da igreja é o nome do cemitério também. Lá na Tuína, a mesma coisa. Nossa Senhora dos Remédios, cemitério Nossa Senhora dos Remédios. Aqui a capela Nossa Senhora da Conceição e o cemitério também Nossa Senhora da Conceição. Olha aí quem tá por aqui, rapaz. Visitando os familiares Aristides Vasconcelos. Arconcelos, em oração não vamos nem interrompê-lo. Olha quem tá por aqui, rapaz, o Auricélio, rapaz. Auricélio, esse túmulo aí é o da família, é, Auricélio? É, esse é um, é verdade. Ah, é. Guarda boas memórias, se me der. Tem muita gente sepultada na sua família nesse túmulo? Não, nem tanto. Mas é no Remédio, lá no Remédio. Lá no Remédio também. Lá o cemitério é muito bom, lá em cima do alto, né? Então daqui a gente vai só entrar lá, dá para o Remédio. Ah, tá bom, meu amigo. Os carneiros por aqui, rapaz. Aquele rapaz ainda tá no Chaguinho. Esmolta. E aí, Chaguinho? Oh, rapaz, que maravilha. Estamos bastante visitados, né, rapaz? É, visitados. Ah, é sepultada aqui, né? Eles iam os bairros. Os bairros são selos. É. Eles iam os bairros da farmácia, é? É, não. Daqui os Vasconcelos, sepultados aqui. Vem visitar o cemitério, né, rapaz? Os entes queridos, né? Os entes queridos, é. Todos os anos você faz isso? Todos os anos. E vai também para o Novenário mais tarde? Vai no Novenário. Com certeza. Você vai também? Vamos sábado. O que há de mais certo nesta vida é a morte. Não há exceção para ninguém. Um dia haveremos de dormir o último sono. Um dia haveremos de ter a última refeição. O importante é estar vivendo e com dignidade. E o que vale nesta vida é o amor de Deus e do próximo. Um dia haveremos de ter a última refeição. O que carregamos de mais pesado nas costas é a certeza de que nós um dia haveremos de fazer a grande viagem. O homem é o único ser vivo que sabe que morre antes de morrer. Olha aqui a presença dos familiares aqui no Distrito de Patriarca no cemitério Nossa Senhora da Conceição. Agora você sobe aqui e bota essa fila em cima. Aqui. Momento importante para a família porque reverencia os que já se foram. Muita gente chegando e saindo. Muita gente acendendo velas. Muitas coroas. E o trânsito aqui de muita gente aqui da região de Patriarca. Gente que vem de Sobral, da Tapera, da Mutuca, da Lagoa Queimada, do Alegre e de toda a região. Porque este cemitério é um de mais tradição aqui em nossa região. A começar pelo número de visitantes. Vou pedir licença aqui para a gente estar transitando aqui. Olha o Chaguinha, rapaz. Família Rufina aqui, olha. Peregrino Vasconcelos. Furtado Gomes. Muita gente chegando, muita gente rezando, acendendo a vela para as famílias, para os familiares. Tchau, tchau, tchau. Este estúmulo aqui é bastante visitado. Deve ter sido uma pessoa muito boa, deve ter deixado um grande legado, exemplo de vida para toda a família. Quando a família é unida é assim. Vem em peso, visitar os entes queridos. Ninguém sabe nem para onde vai. Há tanta gente aqui dentro do cemitério que ninguém sabe nem onde é que está. Tanta gente chegando e saindo, né? Um dia a gente vai estar por aqui também, né? Pois não é. A gente se encontra aqui. Um dia a gente vai deixar de funcionar. Exatamente. Mas Deus é um bom pai e a gente vai ter outra vida lá em cima, não é não, senhora? Pai e Deus. Com certeza. Com certeza. Nós podemos chegar lá. Com certeza. A presença de Evandro Ponte aqui no cemitério Nossa Senhora da Conceição. É um dia bastante significativo, né? Com certeza, Thiagalão. A gente sabe que vem para aqui também, né, rapaz? Quem tem que vir é manter a tradição da gente aqui, né? É. A família já marcou para... Já tive muita gente já por aqui hoje, né? Hoje teve. É isso. Isso mesmo, né, Thiagalão? Isso mesmo. É a realidade da vida. É a realidade da vida. Um dia também nós haveremos de fazer essa viagem, né? Com certeza. E os amigos virem visitar a gente. É. Tá bom, meu amigo. Um abraço, sucesso. Depois aí, daqui a uns dias eu quero... A presença do ministro da Eucaristia aqui da região, Nabô, visitar os familiares aqui no cemitério Nossa Senhora da Conceição, Aristides Vasconcelos também, Aristides. Você marca presença em tudo aqui, não é, Aristides? Eu sou o Mica Prestes, em todo canto eu estou. Graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouquinho vai chamar o lelão, né? Gritar o lelão. O nosso irmão Louros lá dos Ternobos aí. Ih, rapaz, o gente sobra, o gente todo canto, que maravilha. É. É. E rever os amigos, não é, Louros? Chaga, tu tá bem? Tudo bem, meu amigo? Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Como é que tá? Eu tô aqui, né? Pê, eu tava adriando. É isso, eu sei lá. Opa. É o Cício aí. Tá bom, meu irmão. Oi, tudo bem? Tá aqui também, né? Tá bom, estamos aqui, né? É. É a presença do Betão Vasconcelos também, vendo ver os familiares aqui, os entes queridos, né? Com certeza, viu? É o encontro marcado de todos os anos, não é? E esse é o lugar mais certo que nós temos, né? Com certeza. Aqui é o túmulo dos familiares, não é, aí? Olha a riqueza aqui, ó. Olha a riqueza, rapaz. É o Chiqueró aí, ó. O Antônio é vigilista, seu pai? É, né? Chiqueró, rapaz. Ô, realidade dura, não é, aí? É, mas você trouxe aí uma coroa. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Tá bom. Levar como lembrança as imagens do cemitério. Nossa Senhora da Conceição, aqui de patriarca. Raimundão, você veio da Bahia pra atingir aqui o cemitério, né? Tem familiares aqui, sepultados? Tem, tem. Tem um filho, duas irmãs e um pai. Ah, você vai receber o abraço do Nilson Carleiro, tá bom? Do Flavinho. Você valoriza muito o Flavinho, não é? Eu gosto muito dele também. Tá bom. Um abraço, Raimundão. Um abraço a você também. Sasa Carlos. Olha aqui a realidade, velho. Muito bem, gente. É, é coberto e mura, né? Olha aqui. Gente chegando a toda hora, todo instante. Gente saindo aqui do cemitério mais movimentado aqui da nossa região. Patriarca Distrito de Sobral. O povo que chega, o povo que tá saindo. Aqui do cemitério. Nossa Senhora da Conceição. Aqui vem gente até do Caioca. É do Caioca, vem pra aqui. É a volta. É isso. Olha aí o número de carros e veículos, de visitantes aqui. Opa! No Distrito de Patriarca. Um amor de distrito. Aí, gente chegando com flores. Olha o da hora, todo instante, gente chegando, gente saindo. E o registro que a gente faz junto a este povo maravilhoso aqui de Patriarca. Um abraço, então, a todos. Muito boa tarde e muitas bênçãos.